Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Thiago da Capitalizo. Estou aqui hoje com vocês para falar a respeito de fundos imobiliários. A gente teve algumas outras perguntas a respeito da troca de ativos que ocorreu no final de março do BRCR11, o BC Fund, que é um dos maiores fundos imobiliários. Na época até a gente tinha comentado em relação a essa movimentação, a troca de ativos entre o BTG e a Brookfield. Mas como tiveram mais algumas perguntas, e é um tema bem recorrente porque ele é um fundo bem conhecido, eu queria, na verdade, trazer aqui como funcionou essa operação. E eu vou colocar aqui na descrição o relatório que a gente enviou para os nossos clientes à época. Só vocês colocarem o e-mail ali, clica no link, coloca o e-mail que vocês vão ter acesso ao relatório. E vou colocar também, até já vou falar antes aqui, o informativo dessa semana dos fundos imobiliários. A gente está pegando as novidades da semana passada e da semana do dia, do final de abril. Um destaque aqui para a aquisição do HLG, que comprou duas empresas que têm imóveis locados para Tetra Pak e para Gerdau. Então, bem bacana, a gente divulga semanalmente esse relatório com os fatos relevantes em relação a aquisições, em relação a vacância, em relação ao pagamento de proventos. Então, esse aqui vai estar na descrição, é só vocês clicarem ali que vão ter acesso. Mas, voltando aqui para a operação do BRCR, como eu tinha comentado, é um dos maiores fundos do mercado. Sempre que a gente fala de BTG, tem bastante discussão, tem bastante divergência, principalmente em relação à questão da gestão do BTG. Então, a operação foi feita com a Brookfield Property. A intenção dessa operação foi reduzir a vacância, ter novos contratos, aumentar a distribuição mensal. Eles estavam estimando aqui em torno de 32%, que seriam os dividendos ou os aluguéis. E voltar ao patamar de ter pelo menos 71% de participação em imóveis em São Paulo. Então, como funcionou essa troca de ativos? O BTG e o BRCR fez uma venda de alguns ativos, em torno de 1,3 bi. e 300%, 100% da participação do Torre Almirante, com 60% da fração ideal do ativo, 100% da venda do edifício Flamengo, 100% do edifício Morumbi, 75% do BFC, 51% do Eldorado, que é um dos que estão com vacância alta. E a compra, com essa troca, ficou com 50% do Cidade Jardim, 20% do Edifício Senado, 83% do Silvio Fraga e 100% do MV9. Então, tem aqui, isso aqui eu vou colocar na descrição também, só para pegar aqui os ativos a adquirir. Então, o Cidade Jardim tem locatários, o Banco ABC, Pátria, Felsberg, Advogados, entre outros. O Edifício Senado, que tem a Petrobras, com o contrato de Build Suite. O Silvio Fraga, que tem a Rede Globo como locatário, e o MV9, que tem a Deloitte e o NPI como locatários. E essa aqui foram os à venda, a Lienau, Eldorado, BFS, em São Paulo, Torreio Mirante, Flamengo e o Morumbi. Obviamente, como eu comentei, tem algumas questões ainda que deve-se analisar em relação a essas trocas, que algumas delas vão estar nesse relatório que nós enviamos aos clientes. Como eu comentei, é sempre polêmica quando a gente fala do BTG. E uma forma geral, eles tentaram dar uma mudada, fazer uma gestão ativa. E por esse ponto de vista, o nosso setor de análise de fundos imobiliários entende que essa troca é positiva. Obviamente, tem alguns ativos que ainda ficam no BCFF, como o SNESP, que é um ativo complicado, está com uma vacância acima de 30%. É um ativo que não é mais de alto padrão, hoje é nível B. Mas, enfim, é o BTG tentando dar uma reviravolta na gestão do fundo. Como eu comentei, o relatório está aqui na descrição. Peço para vocês darem uma olhada, se vocês ficaram com alguma dúvida, peço que entrem em contato com a gente ou coloquem aqui nos comentários. Está certo, pessoal? Um abraço a todos e até mais.